Salve galera Tom Games na área trazendo vídeo para vocês um inscrito perguntou como é que faz para estar adicionando aqui os jogos no favoritos né conforme eu vou mostrar aqui para vocês deixa nosso SF2000 ligar ele ligou tá aqui então aqui ó nós temos aqui na opção favoritos aperta o botão A ele vai mostrar para vocês aí ó os meus favoritos que são esses três aqui que eu coloquei tá vendo então para adicionar mais algum favorito eu vou mostrar para vocês aqui que no lado do outro que eu tenho aqui o verdinho né que foi o primeiro que eu comprei não tem nenhum favorito e a pasta está vazia então como que eu faço para colocar no favor e primeiramente eu vou lá onde eu quero o meu jogo tem vários aqui ó The King of Fighter por exemplo que que eu quero fazer eu vou simplesmente escolher o jogo colocando em cima dele e apertar o botão Y ele vai aparecer aquela estrelinha lá em cima tá vendo então vou selecionar esse aqui também vou sair aqui vou pegar um de GBA Pokémon por exemplo tá aqui vamos pegar aqui agora um de qualquer um outro vou pegar um do Super Nintendo o SFC tem muito jogo nesse SF2000 vou pegar o Top Gear deixa eu ver se eu consigo achar ele tá aqui ó Top Gear tá o Top Gear aqui apareceu a estrelinha vamos ver se funcionou vamos lá no nosso favoritos tá aqui na opção User aí favoritos vou apertar botão A e todos que eu selecionei estão aqui ó Top Gear Pokémon The King of Fighters e esse outro The King of Fighters aqui todos que você seleciona com o Y aqui vai aparecer para cá para remover eu volto lá onde estava o jogo que eu escolhi vou em cima dele novamente e aperto o Y novamente ó ele vai sair do favoritos então você vem aqui novamente só ficou o Top Gear e o Pokémon então pessoal essa é uma dica rápida que eu quis compartilhar com vocês um inscrito pediu e eu decidi fazer um vídeo aí para tá compartilhando e deixando registrado porque pode ser que mais alguma pessoa tem aí dúvidas no SF2000 no mais é isso que eu tinha para compartilhar com vocês até a próxima fica na paz valeu